E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu quero precisar de mais uma gameplay de um jogo antigo de Dragon Ball, sendo que dessa vez é o Dragon Ball Z Burst Limit, o primeiro jogo que lançou pela Playstation 3, né, Xbox 360. Ano passado eu cheguei atrás de uma gameplay, não só desse jogo como vários outros dessa geração de consoles, só que dessa vez eu quero mostrar pra fazer uma gameplay, uma das batalhas que eu mais gostei desse jogo, que é justamente a batalha quando o Goku vira em Super Saiyajin pela primeira vez, né, a morte do Kurin e tudo mais, que é uma cena super legal, eu achei que nesse jogo ficou muito interessante e muito bonito. Então, vamos lá conferir e ver esse momento que realmente é um dos melhores momentos de Dragon Ball, com certeza dá pra dizer facilmente isso, então, vamos lá. E aí O que é isso? 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 E introduziram coisas novas Achei super legal, só acho uma pena que esse jogo Dá aquela sensação que é um pouco incompleto Faltando conteúdo, e principalmente porque Vai até a saga Seller, não vai até a saga Mad, que seria o comum, o que é uma pena Enorme, mas de qualquer forma É um jogo legal, até eu pessoalmente gostaria De uma sequência mais modernizada Com os gráficos mais atuais Eu gostaria muito disso, nossa olha que Bonita essa cena que eles colocaram pra essa batalha Olha isso, e nem sei que efeito ativou Ah tá, recuperação de que rápida Caramba, olha isso velho, é uma coisa Que eu me impressiono muito, você lembra que quando eu vi Pela primeira vez, há muitos anos atrás, acho que foi até na casa Do meu primo, eu lembro que eu fiquei Assim tipo, caramba, que coisa incrível E, nossa, fiz o ataque errado, não era isso que eu queria fazer Mas tudo bem, o que importa é que ia ser Ah, até era isso que eu queria fazer, na verdade Só que o Freeza que fez, ok, tem que ficar Apertando os botões aqui, que não doido, né, aquela famosa Competição, só que em vez de apertar Girar o analógico, ai meu Deus, consegui? Não, acho que não consegui É, ok Tudo bem, tudo bem, meu Deus, Freeza Tá bem agressivo, e também achei Uma coisa interessante, que até que eu tava jogando Recentemente aqui no canal, o Infinity Road E eu senti que esse jogo, ele é um pouquinho mais Fácil de aprender a jogar Eu vi que é bem mais simples Vamos lá, essa aqui Esse combinho basicão Ok, ah, tipo, mais uma cutscene, ah, essa é uma Uma das melhores, que é aquela frase, né, que Ah, você tá falando do Kuririn, né Não vou te perder, nossa, essa cena é muito legal Até deu branco na frase, ah, lembrei de falar Não use falar do Kuririn, né Nossa, essa cena é muito legal Essas batalhas que tem, né, de grande clímax De Dragon Ball, olha isso Nossa, é muito linda Eu achei também outra aqui bonita do céu Contra o Gohan também, outra batalha super legal Meu Deus, cara, mas pra mim essa aqui é o que ganha Pra mim essa aí é a animação mais vencedora Ah, não, eu fiz de novo errado Tem hora que eu tô fazendo um pouquinho Acho que eu tô usando analógica Errando por alguns centímetros Vamos tirar de novo Eu quero ativar aquele negócio dos Clash de ataques Ah, e agora foi Vamos ver se eu vou conseguir ganhar Que dá um bom dano, isso aí dá um bom dano Vou apertar aqui num doido aqui Ah, agora sim, agora eu fiquei na ótima vantagem Ah, agora sim Pox também, nesse jogo ele também tem aquela barra de atordoamento Igual que é apresentado no Infinity Road Então isso também ajuda Ó, vocês vão ver agora mesmo Aí ó, vamos lá Já vou carregar aqui o ataque E Frieza já vai morrer Ah, ele... Ah, boa Pronto, perfeitinho Batalha bem tranquila, normal e tal Eu gosto muito desse jogo porque ele é bem acessível Até acho ele bem mais tranquilo em comandos se comparar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O que você foi morto? Me ajuda... Me ajuda... Você tem que dividir um pouco. Depois, pegue. Me dá um... Eu... Eu sou o universo... O universo... É o Freeza... Por... O que é isso? 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 Nossa, essa batalha é incrível, eu adoro muito essa batalha, acho super legal, eu não sei porque, sempre fiquei impressionado com os gráficos desse jogo, eu sempre achei consideravelmente bonitos, mas enfim galera, espero que vocês tenham gostado de mais uma gameplay nostálgica aqui no canal, e agora que eu acho que vocês também comentem o que vocês acharam aí dessa batalha, e caso vocês não estiverem inscritos aqui no canal, se inscrevam, já confirma as novidades, notícias e gameplays voltadas ao Jorge Dragon Ball, sendo jogos console ou jogos mobile, e é isso galera, valeu, e até a próxima. Até o próximo vídeo!